Vamos mostrar, fazer pipoca Oi gente O vídeo de hoje, que é o meu vídeo Porque a gente tá sacando A minha primeira, que é ela Gente, hoje a gente vai fazer Pipoca, deixa eu mostrar Aqui ó, não precisa não Fazer isso, tá vendo gente? Aqui ó Mostra aqui agora Aqui é pipoqueira ó E olha aqui, isso A gente exagerou no sal, hein A gente exagerou muito no sal Vamos também fazer pipoqueira É pipoqueira, é pipoque Vamos cozinheira É isso né Então Bota ali um lugar pra gravar Bela, pra você me ajudar aqui Ok Cozinheira O que é que eu faço sozinho? Bota ali ó Pra gravar ali ó Gente, me fala uma coisa Olha que agulhinha daqui Eu sou cozinheira Gente E eu vou ajudar Que eu sou Ela é minha ajudante Segura aqui Segura, ajuda aqui Pode colocar Gente, deu um desespero aqui Gente, deu um desespero aqui Não é mais Tá bom Gente, deu um desespero aqui Já tá bom, já tá bom Gente, caiu no sal Olha isso Olha aqui Tá caindo tudo a cozinheira A cozinheira é meio doida Agora vamos catar tudo Pra ficar limpinho É, pra mamãe dela não brigar Olha isso Olha isso É figurinha Deixa eu mostrar Me deixa mostrar todas as figurinhas Minha parede é toda figurinha Olha as figurinhas dela Olha, olha que lindo Gente Ela tem telão Suplaz Tá vendo tudo, gente? O pai dela nem trouxe um pouquinho pra gente Noite, né? Noite de vida Só dando esse paela ali, ó Tá vendo? Vou começar Gente, vem aqui, gente Olha só A pipoqueira não é muito fácil de fazer pipoca Porque às vezes ela apaga Às vezes ela não faz mais pipoca Porque ela quer dormir um pouco Porque você fez muita pipoca Mas aí No outro dia Ela já vai estar boa E você já vai poder fazer pipoca Tá bom, cozinheira A cozinheira é meio, muito desestrada Tá bom, Nathalie Tá bom, porque tá cheio, né? Olha isso Tá muito cheio, gente É Aqui, ó Pipoqueira E era pra ser cheio Porque a pipoqueira tá cheio Porque a pipoqueira Porque o pote tá cheio de sal Mostra ali, Bela O pote Cheio de sal Tá vendo, gente? Porque, olha Tá cheio de sal Sal, 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 sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal Que doido Aí vamos Colocar aqui Vamos pegar Ai, gente Tá quente Porque a gente acabou Vou fazer pipoca Ai minha mãe Pediu pra fazer mais Porque tava uma delícia Gente Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, você me brincadeira Ai? Tô, tô fazendo Tá, tá Gente, eu tava Dezastado Porque a minha vida É Agora a gente vai ter Tá estragando Vamos lá na cozinha Vamos conhecer a cozinha Gente A sua cozinha Que linda, pessoal Ó O que que eu passo? Mostra Gente, eu tenho que pegar Manteiga Tá vendo? Tem que pegar manteiga Pra fazer pipoca Porque senão Não vai fazer pipoca Gente Ela tem tudo Aqui na cozinha Quer que eu mostre Os pais dela? Então Eles tão velhos já Velho Eles tão velho Meu pai tem 45 anos Minha mãe tem 44 Só 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 Que ele tá fazendo pra mim É Não assinou Essa Tem que botar Mais minha tela Lá na minha cozinha Tu não ouve jeito Sim Vamos lá Olha a cozinha Correndo Aqui Olha Que ela tem Estrutinha Nem Nem todos Por que a gente É Também Olha Olha o fogão Dela Olha a geladeira Olha esse gozo Olha a cozinha Esqueça a borracha Vem Vamos lá Vou botar Em cima Deixa A 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 Eu falei Tchau Gente O céu é muito gostoso Quem não acha o céu gostoso Eu não acho o céu inteiro O céu é muito? Olha o céu é muito gostoso Ai eu acho que não tem o céu É muito gostoso Já é muito gostoso Eu quero que você não acha que você já faz Gente, ela é muito malandragem Ela gosta muito de Deus E muito de música assim, ó Agora eu quero saber E olha aqui Pessoal, não é só Pega pra gente Tá vendo aí? Tá vendo? Tá vendo? Então se pode fazer aqui dali Ela bem? Não, Bela, não Gente, olha só Ela Aqui É muito doida Muito coqueira Tá vendo, gente? Gente, eu vou mostrar como que você... Ó, Nátaly Ó, Nátaly Ó, Nátaly Fim, fim Ó, Nátaly Fica aí mesmo Pessoal Aqui, pô Pode ser que eu quero fazer xixi Gente, ela foi no banheiro Não Não Vai, Bela Pode ir Vem comigo Aí todo mundo vai ver você pelado Vem comigo Não Tá bom Tá bom Gente, ela foi no banheiro Mas a gente não vai continuar Porque eu tô no banheiro Com ela E gente Eu também quero fazer Pim, pim Então, então, então A gente Cadastro Gente O vídeo É da minha prima Mas sete horas Eu vou ter que fazer um vídeo novo pra vocês E o vídeo novo é assim Indo lá na... A minha mãe na autoescola Indo na praça Então, já dê seu like Se inscreve no canal Que daqui a pouco Sete horas E...